Acho que eu não sei, não Eu não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê Mas tudo é tão difícil Que eu não vejo a hora disso terminar E virar só uma canção da minha guitarra Eu te amo, você já não dá pra esconder essa paixão Eu queria te ver Sentindo esse lance Tirando os pés do chão Te vi o lance Mas tudo é tão difícil Que era mais fácil Tentar nos esquecer E virar mais uma ilusão Nessa madrugada Eu te amo, você já não dá pra esconder Essa paixão Mas não quero te ver Mas não quero te ver Me roubando o prazer da solidão Eu te amo, eu te amo, você Não precisa dizer Eu te amo, eu te amo, eu te amo, você já não dá pra esconder Eu te amo, eu te amo, eu te amo, você já não dá pra esconder Essa paixão Eu te amo, 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 você já não dá pra esconder